Isso aí está seguro com a nossa presença como AVEI tem, para sobre a Nolubidá, com a nossa representação seguro, um 400 entrador de Fundação Maria Dahl. E nós também temos um rádio emissora para tomar nota de onde é manifestadora, que a gente está pedindo e trazendo para o walkout e para a AVEI tem uma over. No momento que tem um problema, que está chegando, é personal, que a gente está representando, seguro, como sindicato, responsável, nós temos que começar a atender com a informação, e o walkout está aqui com o problema, porque a gente quer começar a solucionar o problema aqui, para nós, que a dona, não tenha estresse, virar mal, para uma situação com um time de manejo, errado vai bastar, tem que vestir a sua casa, então, para fazer, então, manejar a Fundação Maria Dahl, de maneira de manejar um instituto, com um cuidado no Pueblo Bonaireano, não lubidá, com um hospital, nós temos. Então, nós queremos, e tendendo a sua informação, tanto de tração, tanto de manifestadora aqui, que nós temos com a mesa, então, para for once and for all, atender a situação da Fundação Maria Dahl, com a nossa saúde. Nós todos sabemos, há anos, a Fundação Maria Dahl também tem publicidade, negativo, então, nós queremos, agora que sim, atender com isso aqui. A base de atenção, de qual problema nós temos que compreender agora? Bom, nós temos, até a nossa base, compilamos isso aqui, então, para nós saber, de que com a nossa papia, então, para o momento, nós temos que seguir com esse plano, que nós temos que seguir com ele. Obrigado.